Olá galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo do Zelda SNES, Legend of Zelda Agora vamos dar continuidade ao vídeo, beleza? Então vamos lá Opa, ficamos errado Por aqui Bom, vale lembrar que nós estamos aqui Na montanha da morte, né? Aí o velho está falando aqui Ei jovem, você também está indo para a montanha da... E esperar a força dourada Ela está cheia de monstros Muitas pessoas desapareceram procurando pela força dourada Para mim isto não passa de uma busca louca Opa, fiz um buracinho incrível Vamos lá Fizendo um buraco, caiu, o velho foi junto Hum, vem aqui, você sabe, eu tenho uma neta Não seja tolo, ela foi ao castelo e nunca mais voltou O mago deve ter sequestrado aquelas virgens Tenho certeza que ele está tentando roubar a força dos homens sábios Então muito cuidado com esses bichinhos aqui Tem que bater mesmo de uma forma que eles não atrapalhem o seu caminho As virgens desaparecidas estão em algum lugar Eu acredito que um herói resgatará elas Hum, eu falei demais De qualquer modo, obrigado pela sua gentileza com um velho como eu Hum, pegue este transportador Mágico, olha e fixe-se neste espelho E verás o portal Ele absorve você para dentro de um outro mundo Vamos por aqui que ali está perigoso Aí você vem falar com ele O mago tem enganado o rei Você está falando com ele, ele vai preencher seus corações E você está faltando, né? E agora, continuando aqui E agora está tentando abrir o portal Para o mundo escuro Você precisa da pérola da lua Que está na torre, no topo da montanha Agora só posso curar a sua fadiga Volte aqui quando quiser Pronto Aqui, gente, é o seguinte Tem muitos caminhos nesta montanha Alguns caminhos levam você a alguns itens Outros não Tem que ficar muito de olho aqui, tá? Para não se perder também Vou estar dando uma... Olhando para vocês os caminhos Dando dicas também Vamos achar alguns pedaços de corações aqui também Alguns, né? Não muitos, só alguns Ali em cima tem um Ó Aqui é o seguinte É só vocês caírem aqui Seguir por aqui Por esse caminho Aí você já pega um coração aqui Um pedaço Aí você vem por aqui Não tem muito o que fazer mesmo Você voltou para o mesmo lugar Um pedaço de corações aqui E aí você vai por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, quem é você, senhor coelhinho? Este mundo é como o real, mas está distorcido. A força dourada foi mudada para refletir em seu coração e mente. Eu virei uma bola. Mas se você encontrar uma pedra chamada Pérola da Lua, você poderá manter sua forma original aqui. Essas são algumas coisinhas, né? Se você encontrar a Pérola da Lua, eu poderia manter minha forma de herói, tanto aqui como lá no Mundo da Luz. Mas vamos lá. Agora eu vou de olho aqui no espelho mágico, aperto ele, para mim eu voltar para o mundo real. E aqui está o segundo pedaço do coração. Vamos cair aqui. Nota que toda vez que você faz essa translação de mundos, fica essa bola de energia. Esse aqui é um portal, tá? Para quem não sabe. Se eu relanar naquele portal ali, criado pelo espelho mágico, eu voltarei para o mundo da escuridão, tá bom? Aqui desse lado, nós temos o... Um artefato muito poderoso, um sopro de argelado. Só que não dá para pegar ele sem espada mestra, né? Tem um livro de mudouro para tradução. Mas eu tenho a espada mestra, ó. Segura a espada mestra e obterá a mágica éder, né? É, o sopro gelado. Mas eu não tenho, então não dá para pegar, por enquanto. Só veio aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. Agora vamos pegar o último pingente. Vamos lá. Mó legal, né? Esses calabouças aqui do mundo da luz. Ah, não acho que não era nem aqui ainda. Mas tudo bem. É aqui mesmo. Engane. Opa. Uma coisa dessas cavernas de cabeça vermelha que elas atiram ossos, hein? Esses calabouamentos. Vamos lá. Não pouca. Vamos lá. Dos ter retrieve notificações. Vamos lá. Vou pegar o mapa Vou dar uma olhada no mapa Aqui é bem granal, viu gente? Olha quantos andares tem, seis andares Ali é um mestre, um sexto andar Vamos lá Um bichinho safado me dando um baile aqui Vou pro lado e vai pro outro Aqui não tem muita escolha Tem que esperar esses ladridos saírem da sala toda Para dar continuidade O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o nosso percurso é subir os andares acima A CIDADE NO BRASIL 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 Mas antes, então, sobrou um ali. Acho que primeiro eu vou pegar a safada. Se eles caem aqui naquele buraco, eu vou cair. Mas vocês vão cair todos os andares adentro para baixo. O povo está entrando em uma sala secreta, onde tem um xílio, tem duas fadinhas aí. Pronto. Aí, então, esse portal vai te levar no mesmo lugar que você está, olha. Legal, né? Após você gostou, hein? Agora vamos lá. Agora você, fazendo aquilo que eu te falei, acabei de fazer, você vem cair nesse buraco, você vai cair bem no meio onde está o baú, lá embaixo. Vou abrir ele aqui, e você obteve a panela da lua. Legal, né? Agora vamos lá para cima novamente, para enfrentar o chefe dessa fortaleza aqui. Olha lá. Agora eu posso entrar no mundo da escuridão tranquilamente, sem se transformar naquele coelhinho fofo. Ah, eu gostava daquele coelhinho, era tão fofo. Para fazer o quê, né? Vamos ter que deixar a fofura de lado. Ah, eu devia ter liberado aqueles vazinhos ali, mas tudo bem. Vamos tentar esse bichinho. Esse bichinho aqui é meio complicado, viu, pessoal? Aqui, olha, você tem que bater na ponta da cauda dele, olha. Cuidado, toma muito cuidado com a cabeça dele. Se você dá um golpe na cabeça dele, ele te joga longe. Ui. Ele te empurra também. Opa. E se você cair, volta tudo de novo. Oi. Ah, filha da mãe, me empurrou. Faz o seguinte, eu vou liberar aqueles vazinhos ali. Rapidinho aqui. E aí, olha, eu vou beber. Ai, eu vou beber. Eu vou beber. Vou beber. Ah, filha da mãe. É, olha. É, mas nada mais nada. É, olha. Tá, e aí. É, olha. É, olha. É, olha. Agora vamos lá Ó, quando vocês verem aqui Já deixa que ela é liberada, viu É mais fácil Às vezes eu preciso ficar voltando Eu vou fazer isso Porque como vocês já viram, né Alguns inimigos voltam também Esses bichatos também voltam Eu vou fazer isso Vocês viram aí, fiz um combo Pronto Agora vamos lá Começou tudo de novo, tá Por isso que é importante Você não cair no buraco Se você cair no buraco, ele volta Zero de novo a vida dele Deixa ele vir aqui Não vai atrás dele, pessoal Deixa ele vir até você Ele fica esperto pra não bater em tudo Você vê que ele tá vindo pra você Você fica parado Ele vai vir em linha reta Aí você se desvia E vai pro outro lugar E tenta bater a ponta da cauda dele Pronto, conseguimos Sucesso Coração Mais um pingente O último pingente É isso aí Você venceu Você venceu o pingente da sabedoria É isso mesmo Sabedoria era o último Agora vá às madeiras perdidas E obtenha a espada mestre Ele mesmo já falou pra mim, né Você vai lá pra conseguir Deixa eu dar um pausa rapidinho Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, galerinha Fui